Olá, para todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Bom, vamos continuar com Super Mario World, The Mega Man Anniversary. Caraca, que áudio alto. Ó, a busca de Mega Man aqui, deixa eu me ajudar um pouquinho. Mega Man, ah, é a minha Anniversary Adventure, né? Eu tenho falado lá meio errado. Caramba, cara. Não sei o que cada inimigo faz aqui, eu já não jogo faz tempo, quer dizer, tô jogando mais agora do que nunca, né? Porque eu preciso terminar essa série agora, e o bicho aparece bem ali pra tampar minha mão pra passar, é ok. Mas eu ligue muito, eu tenho o que eu estou passando pela essa hack, vamos lá. Sei lá porque que hack de Mario World me faz lembrar o Livestream Games, mano, tem que fazer umas... Na verdade eu sei, né? Tem que fazer a live de hack também, mas acho que é porque eu uso o save também. Ele é o cara que joga sem save, então sempre se lembrar, ok. Se você quer ver alguém jogando sem save, assista o canal dele, mas tipo, o problema é que... Eu não sei, eu não sei o que aconteceu com o canal do cara, né? Ele sumiu daí, eu não sei, acho que foi no Facebook, mas eu não acompanho o Facebook. Então eu perdi totalmente, eu já não sei mais onde que ele tá. O canal legal. Fazer live stream, obviamente, pelo nome dele, né? Bastante de Mario, né? E realmente, não sei o que houve, não. Eu acompanhava ele lá no... Nossa Senhora, cara, o que é isso? Acompanhava ele lá durante... É 2017, eu acho. 2017. Eu vi esse cara já sido boss em outras hacks já. Esse cara era boss. Não sei se foi no Luigi Adventure que era boss. Acho que era no... Não, o descendente desse cara era um boss, não era? Não lembro, velho. Se tem um ataque que esse cara aí, esse pomp aí maluco, é um boss, velho. Sai. E aliás, essa música do Mega Man 9 é muito louca, velho. Uma das melhores músicas do Mega Man, velho. Sinceramente, eu acho... Eu prefiro até um pouco mais essa música do Willy do 2. Eu gosto bastante do Willy do 2 também, mas essa música é muito da hora, velho. Principalmente é a versão original dela, né? Ah, caramba. Ah, mano. Isso aqui é muita apelação, velho. Esse hack tá ficando difícil. Ai, caramba. Vou salvar mais o dele, velho. O hack fica difícil. Quando a gente viu que fica seguindo, né? Isso aí é sacanagem. Olha. Fogo no teto. Tipo Mario Bros 3. Olha. Que desgraça. Nossa. Fui esmagado pelo fogo. Essa morte é nova, velho. Morte é novidade pra mim. Tá fora. Ele só vira uma vez de lado. Depois ele para. Tem que saber disso. Vamos continuar aqui. Não precisa de pena não. Vai. Só no carpado. Só no carpado. Tem que saber. Tem um hack aqui. Que eu vou matar. Se ele me pegue. Eu ia falar que ele tava acelerado. Mas isso aí é só a esteira, né? Ah, como? Eu pisei. Ele acelera quando eu piso nele. Ah, boss. Vamos ver quem que é o boss. O cataporte é do Yoshi Island. Ah, Hesdor. Você? O que que tem a ver, Hesdor? Não, não posso pisar nele. Tá. Que fácil. Mas ele ia tirar aqui em cima, é? Não. Ah, não. Aquela ali é barra de vida dele, Yoshi. Tá, tá. Daí, aí. Que fácil com esse cara aí, velho. Tá, tá. Manda o ataque logo aqui. O que que você faz aí? Ah, tá. Daí é bomba. Vou salvar aí, deve ser. Acho que porcaria assim. Caralho. Pula. Nunca vi o bicho fazer isso. Para. Vai. O que que é isso? O fogo azul agora. Porra, esse bicho já tá louco. Você tá muito doido, hein, mano. Você tá... Você tá... Você tá... Sai, aí. Bem. Não consigo pisar nele. Não consigo fazer nada. E aí, mano. Ah. Achei o negócio. Toma aí, velho. Toma. Ah, sacaneou. Tá, tá. Ele é demorado pra caramba, velho. Vinte anos aqui. Será que esse bagulho me trava no chão, velho? Porcaria. Tá, tá bom. Toma. Aí. Quanto que ele perde vida? Sei lá, quase nada, né? Meio triste. Tá. Por cima dele. Nossa. Começou a parte do remix aqui, mano. Remix nervoso. Ai, eu vou atacar a polo agora. Ah, mano. Tem polos aqui é louco, velho. Tem os padrão dois. Ah, dane-se. Vai. Vai, vai, vai. Ah, dane-se. Ah, dane-se. Vai. Nossa. Começou a tocar uma música medieval já aqui. Que mentira. Olha. Tem questão de hitbox muito bonita aí. Que isso, velho. Toma aí, ó. Ah, mais um hit. Acho que ele morre. Vou começar a tocar um samba ali. Tá, tá. Ah, graças a Deus. Vou dar mais rápido agora. O cara grita e... Ele grita incrível. É um bichão mesmo, velho. Olha que saco. Morre! Por favor. Graças a Deus. Nossa senhora. Não aguenta não. Não sei nem como acelerar nesse modo, cara. Isso aí vai ser carrasco. É algo chato pra caramba. Tá, vai. Próxima fase, por favor. Enoscrever... Não, Reverse Zone. Parece que tá escrito em português ali, velho. Cara, o Roberto... Roberto Zampari é o nome dele. Ó, música legal. Uma vez que você entra nessa porta aberta, os controles vão ficar revertidos. Igual o DK3 do Bicom do Counter fez. É, é isso mesmo. Pelo menos é só o botão que fica revertido. Menos mal ainda. Mesmo assim, essa ideia é uma ideia meio de jirico, né mano? Um negócio de controle revertido, velho. Imaginando se tivesse um... Ah, tem um Shumbup sim que faz isso. Eu ia falar, se tivesse um Shumbup que fizesse isso aí, seria um inferno, mas tem. Tem um... Tem aquele boss do Toho lá que faz isso aí, velho. O que seria bom se não tivesse aquele porcaria lá também. Eu adoro controle revertido. Só que não. Olha, quando você tá com controle reverso, parece que você tá com doença, não sei. É um negócio horrível. Olha. Outlag e controle reverso. O que mais? Uma jiramba do brilho? Tá bom. Nossa senhora, eu fiz um... Eu fiz a obra majestosa aqui sem querer. Sai daqui. Ah, peguei o pulgão só pra perder, tudo que faz. Vai. Passa no carpado aqui mesmo. Só vai no carpado mesmo. Tá. Por favor, volte ao normal, controles. Graças a Deus. Ah, tá. Agora é a água que inverte. O controle agora. A gente vai sair da água aí, demônio. Agora é só pular pra sair da água. Para que eu quiser desinverter o controle. Tá. Que legal. Vai. Joga essa porcaria aí. Joga o sol aí. Já vê que eu tô no save state aqui. Um adoidado nessa hack aqui. Porque eu nem ia conseguir jogar... Teria paciência pra jogar isso aqui não, velho. Tenho sincero, eu já não tenho paciência pra jogar normal isso aqui. Imagina que eu não save state só. Essa desgrama, velho. Olha. Foi feito pelo Senhor do Demônio, né? Ah, que água normal. Ou seja, água boa. Tira do Donkey Kong Country 3, né? Fica dando ideia pros criadores fazendo essas coisas. Agora vai ser o lugar inteiro revertido de novo. Essas hacks tem fase gigante, cara. Só quero chegar no finalzinho logo. Mas o cara fica inspirado bem no final, velho. O cara usa toda a inspiração dele bem no último momento, né? E aí me complica, né, velho. Olha aqui. Doideira. Os caras são muito inspirados pra fazer hack, velho. Pelo amor de Deus. Eu tentei fazer hack de Mario de uma vez e não deu não, velho. Acabou a paciência rapidinho, velho. Tem muita inspiração pra fazer 200 líveis de jogo, velho. E depois testar. Nem sei se... Tem gente que não testa hack, né? Mas aí o pessoal... Mas aí a hack também não sai boa, né? Se uma hack sai boa, você tem que testar tudo também, né? Pra mim, hack... Eu considero hack como se fosse um jogo diferente. Por causa disso também, né? Pô... É basicamente... É um jogo novo. Não tem nenhuma outra coisa. Eu gosto de liar um jogo novo. Vamos lá. Terminou. Tá, acelera aí. Defensa e zone. Vamos lá. Não, o que tá escrito ali? Os Kupa Elites são os inimigos dessa zona. Você vai sobreviver? Não. Mas eu vou... Vai ter um salve-boco aqui. Nossa. Essa fase é um lixo, velho. Essa fase é um lixo. Essa fase é um lixo. Esse Elite Kupa aqui é... São tipo... O... Eles não morrem, velho. Eles defendem, eles atacam e não morrem. Pelo menos que eu sou o Mario, né? Eu sou o Mario, o cara idiota. Que morre. Nossa, o que eu tô fazendo, velho. Mas de novo jeito. De várias vezes em seguida. Olha. Cara... Esses Kupa sozinho. Ele já seria mais difícil que o Bowser do Mario World original. Eu já imagino, né? Se o Mario pudesse atirar pelo menos, né? Seria bom. Mas tipo... Os inimigos são... Demoniados. Eu me lembro das últimas fases de Castlevania que é tipo uma... Que os bosses viram um bicho normal. Faz sempre boa escolha de música, né? Faz sempre boa escolha de música, né? Sabe? Tem boa escolha... Morri. Não, morri não. Ah, agora morri. O cara... O cara me Snipeou aí. Eu vou tentar desviar, hein? Não vou dar um... Não vou dar isso. Sai. Oh, capeta. Carga a mão de mim. O cara fica quicando aí, que nem demônio. Tá, vai, vai. Ele parou agora, né? Só que ele soube que eu ia pegar o timing pra passar por baixo dele e ele parou. Olha isso! O cara é loucão, velho. Ele é vindo da metralhadora, velho. Eu queria controlar esse bicho aí, não o Mario, velho. Pode pular, voar e usar a metralhadora. Eu queria ser esses bichos aí. Ele vai dar voador em mim, né? Desculpa, voador de azul aí. Esse nível tá um pouco mais fácil de fazer, provavelmente, né? Porque é só de colocar o inimigo e deixar o inimigo fazer tudo, né? Desculpa, aqui faz tudo. Não precisa fazer um level design plataforma aqui muito. Não precisa fazer os inimigos. Só tomar cuidado com a quantidade de inimigos, velho. Não sei se ele teve trabalho pra testar esse nível. Se ele testou. Esses inimigos aqui não é normal, não, velho. Eles são um absurdo. Pula o lag do caceta. Não precisa fazer o lugar mesmo, mano. Isso eu acho louco aqui, velho. Não quero aprender a jogar M.U.A.U.U.F. não. Oh, porta normal, velho. Porta normal, como assim. Só pôs isso aqui, vai. Não sei se ele vai. Ou seja, de novo, você. Você é um cara muito enfadonho, velho. Você é um cara muito enfadonho, velho. Isso aqui é uma habilidade de ter sido um abrir. É uma fase normal, né? Por que tem boss nessa fase? Esse cup enfadou pra caramba, velho. Ainda é tão difícil quanto o verde, eu acho. Mais ou menos, na verdade. Tá, terminei. Ainda é tão difícil quanto o verde, assim. Ah, Mastermind Castle. Vamos já pra cá, vai. Vai ser cumprido pra caramba esse vídeo, provavelmente, porque... Ou senão eu corto no meio também, tanto faz. Só que o verde também não tem problema, também. Posso ler de uma vez, não tenho tanto tempo, pode ficar separando o vídeo agora. Tô ocupado. Os preparativos na vida real aí, pode. Tem que... Tem até um monte de tarefa aí, velho. Olha o bichinho do GameStar lá embaixo. Da... 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 Zona... Da primeira zona do Cave Story, né? A Egg Zone, eu acho. Tão passando ali embaixo, matem hit kill. Só que não dá pra passar, né? Porque aquele... É, o Mario não passa. Diferente do Cave Story, que você pode passar por baixo. Porque o Mario não... Pode não. Tem bastante crossover entre Cave Story e Hack de Mario, né? Tem boss de Cave Story, tem... Tem uns bichos, né? Bem... Os gráficos fazem bastante crossover. Música também. Tô me perguntando se... Se algum dia alguém vai recriar o Cave Story no Super Nintendo, né? É engraçado ver isso. Eu provavelmente jogaria se ficasse bom. Porque... Eu não gosto muito de jogar jogo quando tá meio ruim. Provavelmente eu jogaria se tivesse meio ruim também. Só por... Só por... Só por... Só por que é um negócio... Diferente. Que... Que história é... Que história é... Que história é legal. E... Uh, caramba! Tá dando isso. E... Essas... 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 Só que o Byrd eu ganho antes. Olha o bichão aí... Beleza. Tá, é duas fights. O Byrd aqui já é. Cara, não perde, né mano? O... O Rinho. Você vai morrer ainda? Vai entrar aí. Obviamente que não, né? É só o Top Man. O que o Top Man quer ver? Vai, vai, vai. Faz esse negócio aí, velho. Vai, vai, vai. Eu não posso nem pular no Top Man, mano. Sacanagem, mano. É engraçado que ele joga um espião da casa rodante aqui, velho. O cara é novo. Tá, tá, tá. Fica assim o negócio mesmo que é melhor. É mais fácil de pegar o timing dia. O pior é que esse Top Man aí, ele é mesmo... Aquele mesmo... Aquele mesmo... Casco de Tartaruga. Aquele spinning gigante, né? Que tem na sala. Que só mudaram os gráficos dele pro Top Man mesmo. Literalmente a mesma coisa, né? Nem com o ocupador desse demônio. Eu nunca aprendi o demônio. Calma aí. Por favor, morre em 3-hit, velho. Não fica... Não fica enrolando não, velho. Tenta pular a cabeça dele também. Tenta começar mais reskin do negócio. Tá, tá, tá. Ô, capoeira. Vai. O Mario... Acabou, 3-hit. Graças a Deus. Quando você pula, os negócios troca. É, troca a direção da esteira. Ok. O cara gosta de umas mecâniquinhas assim, né? Mecâniquinha engraçada, né? O cara é engraçado. Ah, claro. Tem dois bichos que me param no arco. Por que não? Aí, o Pompe que vai pra cima. Claro. Até o Carpado muda, velho. Que besteza. O Carpado tava seguro. Esse cara muda até com o negócio. Oxi. Não. Já tava no negócio aqui. Não. 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 Tchau, tchau. 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 Parece BK3 até, oh capeta, errei ali um negócio ali que já era velho, esse input lag desse emulador é um negócio, ele deveria estar exposto no museu né, é um negócio lindo velho, parece o PCS-X2 até, o input lag dele, incrível, aquela coisa né, jogável mas não quebrado, priorizar o jogo tá bonito do que ele tá jogável, tá certo, geralmente é isso que agrada, só se você for jogar RPG, você nem vai reparar em input lag, jogador de RPG não sabe de nada sobre input lag, os cara literalmente não tem nem como você perceber, primeira surpresa se um jogador de input lag, quer dizer, jogador de RPG descobrisse input lag do jogo, eu não descobriria, ah tá, você derrotou os das Tardis Bombers lá, é por isso que eu vou, é o Willy velho, é o Wilson, ele que queria roubar, tá, agora ele vai virar na forma alienígena dele, tá bom, só que a versão alienígena dele é pior do que do Mega Man 2, porque ele fica aqui um retardado seguindo eu, obviamente isso aqui não é a última forma dele né mano, aqui é só a forma alien dele aqui, seria engraçado se o Willy fosse um alien mesmo, faria mais sentido a história do Mega Man né, não sei se eles não fizeram o Willy ser um alien mesmo na história do Mega Man, tá, agora a gente vai se encontrar de novo, o Bambu mesmo, sei lá, o negócio não mata em hit kill, ok né, deve ficar montando o tempo aqui debaixo então, vai, pulando aí ao demônio, pula ai demônio, porque é da vó, vai ó demônio, ó, Ah, o cara consegue jogar pra cima velho. O cara é jogador de metro slugger, o cara joga um tiro pra cima. Sai daqui, pelo amor de Deus. Não dá pra matar. O que eu acho mais revoltante é que não dá pra matar eles. Não dá pra se matar os demônios. Os caras ficam reaparecendo e não dá pra se matar eles. Acaba logo essa sessão velho. Não tem tempo pra essas palhacidas não velho. Palma. Se o Castelo no 4 fosse feito pelo Robex Party era isso aqui velho. O Castelo no Dead Ways no caso. Palma. Se o Super Broggers. Vamos lá, vai. Secessão de auto-scroll aqui é um negócio lindo de se ver. Vai, 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 por favor. Não, cara, por favor. Só termina logo. Eu não detesto essa seção, né? Por favor. Já tá doloroso bem, só por favor. Quero ver o meu professor Wilson lá, velho, dentista. E aí, de novo, beleza. Agora sim, a última batalha. É, o Gama MK2. Fez uma modificação nele. E é isso aí, esse é o final, velho. Vamos lá. Para de voar, ô, seu demônio. Ah, tá, eu posso. Tá, e aí, velho. Legal isso aí. Tem que tirar a cabeça dele? Já tem que tirar a cabeça dele, velho. Mas eu achei da hora isso aí. Tá. Seria legal se o Mario conseguisse pular de um lado pro outro, né? Isso aí seria de grande ajuda, eu acho. Não, vamos ver se dá pra fazer isso. Ah, mano. Cai na pinga da cap... Não vai, demônio. Pelo amor de Deus. Hum, vida chata. Vai, 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 vai. Mata ele. Hum, pode matar. Ok. Agora sim, eu preciso acertar ele do lado, do lado. Do que eu preciso. Ops. Agora sim. Ah, sério isso? Sério. Pera aí, mano. Deixa eu derrubar um bichinho aí. Mano, esse input lag é um lixo, velho. Pelo amor de Deus, esse simulador dá vontade de... De prender o cara que fez. Eu não sou bom mais, pelo amor de Deus, né, mano? Isso aí também é judiar também da pessoa, né, velho? Eu espero que esteja dando dano nele, porque eu não tenho nem uma ideia do que tá acontecendo ali. Eu suponho que esteja dando dano nele, não sei. Ah, meu Deus. Ainda bem que não tem tempo. Tá, tá dando dano. Tá dando dano. Tá, ele falou, me perdoe, beleza. O Dr. Willy foi derrotado, só que não. Era só um robô. O que aconteceu com o verdadeiro Dr. Willy? Ah, tá. É o Pagular. Na verdade, o Dr. Willy era só um robô mesmo. Esse é... Tá, ele vai querer comprar o... Também... Da Capcom pra se tornar uma esposa da Conan. Beleza. Não é mais a Hudson nessa época, né? Já virou a Konami. Beleza. Agora se começa a batalha de Bomber Homem, hein? Caraca, o cara é o... Caraca, mano. O cara é o demônio, mano. Por que não tratou esse cara aí, mano? O cara é mais rápido que o Goku, velho. Que porra. É o vilão do Superman, mas... Tá parecendo mais que o cara é... O cara é... Insano, velho. O golpe do cara. O cara dá de 10 a 0. É o personagem de Dragon Ball, velho. A velocidade desse maluco aí é... É outro nível, velho. Que saco! Que saco! Esse cara é mais balanceado que aquele Koopa Verde que eu falei há pouco tempo atrás. Capeta, velho! Uma bosta! Ainda bem que eu de agora já parei de jogar Mario World Kill, não tenho paciência não, eu sou ruim pra caramba. Não acredito nisso. Não, 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 não. Você tá de putaria com a minha cara, né, mano? Eu desisto dessa série, sendo bem sincero, velho. Eu acho que eu desisto, eu vou voltar 20 anos antes de Cristo, não é não? Cara, eu acho que eu desisto dessa série. Tá, pessoas, eu voltei aqui. Finalmente cheguei nessa parte de novo, eu realmente fui parar 20 anos antes de Cristo. Eu realmente não sei como eu tinha paciência pra jogar isso aqui não, velho. Eu tô deteriorado já, velho. Minha paciência não dá não, velho. Por favor, não morra de novo, velho. Eu vou tentar usar menos de save possível agora e tentar enfrentar ali na marra mesmo. Só dar salve entre as transição de forma dele, velho. Senão eu tô lascado, velho. Meu Deus do céu, pior que... Cara, é horrível jogar do jeito que... Cara, como é que tu conseguia? É muito ruim jogar do jeito que eu tô jogando, velho. Muito ruim mesmo. Eu não sei como eu conseguia fazer isso, velho. Eu era retardado demais, velho. Meu Deus, como que eu fiquei isso aí? Tipo, uns 200 anos de canal subição. Tipo, é muito ruim jogar do jeito que eu tô jogando, velho. É muito ruim. Nem noção, é, tipo, horroroso, velho. Eu tô jogando no teclado, minha precisão tá menor por causa do input lag. Eu tô usando um monte de save, que não tem nem graça jogar o jogo. Cara, é horrível, velho. Qualquer doença que eu tinha na cabeça, velho. Pelo amor de Deus, cara, eu era muito doente. Muito podre jogar desse jeito, velho. Eu não sei, eu não sei o que pensar, velho. Pera, por favor, termina essa série. É a última coisa, velho. Depois que eu terminar essa série, eu tô livre desse sofrimento. Por favor. Cara, eu do passado, eu sou um... Eu do passado era um lixo completo, velho. Um lixo completo. Eu sofria... Eu era masoquista, eu admito. Eu era um masoquista supremo, velho. Eu sofri à toa com... Eu não sei, eu não sei como é que eu fazia pra aguentar isso aqui. Tá muito, tá muito horrível a experiência, velho. Eu aposto que se você jogar no controle isso aqui, com save, coisa assim. Um pouquinho de save. E jogar sem esse input lag demoníaco. A diversão vai ser aumentada... Vai ser aumentada consideravelmente. Mas do jeito que eu tô aqui, não dá não, velho. Isso aqui não é diversão, não. Isso aqui é horroroso, velho. Tá. Você aprendeu a lição agora. E se ferra aí, velho. Agora acabou. Vamos conmemorar. Por favor, tenha acabado mesmo. Não volte. Acabou! Cara! Cara, finalmente, mano. Tá. Nossa, velho. Eu não sei como eu conseguia fazer isso, velho. Eu apanhava... Eu sofria à toa, velho. Olha só que da hora. Essa hack é legal, mas... Meu Deus, cara, eu... Não tem... Não tem... Não tem por que eu passar por isso, ó. Do jeito que eu tô passando, velho. Eu era muito imbecil, velho. Eu era muito imbecil, velho. É isso aqui, será? Não sei, velho. Nem lembro, cara. Não, não é isso aqui, não. Era? Não! Era? Não! Na verdade, eu acho que era, sim. Porque ele não salvou depois do último castelo. Ah, acabou, então. Não, não. É isso mesmo, velho, que eu tô vendo? Acho que é isso mesmo, velho. Não tem... Não tem... Não tem mais nenhum outro save aqui. Acho que ele não salvou mesmo depois. Então vai ficar assim mesmo o bagulho. Eu vou ver como é que tá a festa do Mega Man, então, só. Dane-se. Vamos ver como é que tá a festa do Homem. Vou salvar aqui o nome deles. Tá, é o que ele fala? Ah, tá. Preciso de moeda. Isso não vou ter, né? Conseguir resetar tudo. Tá, o que que temos aqui? É... Ah, o QQM aqui? Ah, não quero saber não, velho. Por favor. Desculpa. Eu não vou conseguir. Sinceramente, acho que... Eu vou deixar... Eu vou deixar por aqui mesmo, ser sincero. Acho que... É, tem as fases secretas aqui. Acho que eu vou deixar por aqui mesmo. Acho que não tem muito que eu continuar, velho. Eu era muito idiota antigamente. Que ódio de mim mesmo do passado, velho. É, que ódio, velho. Eu sou uma besta. Pera aí. Eu vou passar por aqui pela parede, não tá? Não, não dá não. Acho que era o 2DLane que tinha algo assim. Eu sou um cara imbecil. Eu de antigamente sou um porcaria. Não sabia o que era conceito de diversão. Eu realmente era muito bocózudo. Tá, vai ter os Mega Man aqui. Tá. Ah, não vou... Os Mega Man já estão aí, velho. Eu vou deixar o vídeo por aqui, cara. E essa série por aqui também. Valeu aí todo mundo que viu essa série. Foi mal pra vocês terem que acompanhar esse meu sofrimento horroroso aqui. A hack é legal. Parabéns ao criador aí. Joguem essa hack, é boa. Mas... Nossa. Eu tenho que parar. Eu não servo não. Sai fora. Eu do passado. Para de jogar hack de Mario World. Vamos terminar por aqui. Diga adeus ao último eu do passado também. E essa vai ser a última série. Então é isso aí. Falou. Fui. Fui.